Tô passando aqui no início do vídeo pra avisar vocês que agora dá pra conseguir pegar um Blurry A60, um A70 ou um A90 ou até mesmo os 3 juntos Aqui na minha lojinha da Twitch, tá rolando live todos os dias e você pode farmar seus pontos pra conseguir resgatar um Blurry A90 que eu sei que é o sonho de muita gente Então se você quer ficar mestre em drag click, ficar bolado, ter os melhores equipamentos, vem pra minha live Lembrando que tem cosmético, lembrando que tem Minecraft original, ou seja, tem de tudo aqui pra você ser o melhor jogador de Minecraft Então vem pra minhas lives, é o primeiro link da descrição e agora bora pro vídeo Ó, então esse daqui é o Saguya Senpi, que basicamente vai ser uma série aqui da Twitch, talvez do YouTube também Que vai ser mais uma série com mods aí, com vários amigos meus E é isso aí mano, eu acho que vai ser bem legal Eu fui, foi dado a meio o cargo de prefeito da cidade Eu tô aqui na minha, meu palácio, tem aqui o meu atendente, o Toninho Que ele faz aqui a parte do dinheiro né, a parte monetária aqui da nossa vila Vou mostrar aqui pra vocês a vila, putz, tá meio de noite né Eu queria dar uma dormida, só que o Ali tá no servidor Bom, aqui é minha casa, bem-vindo, mané, pera aí, deixa eu mostrar o mané pra vocês Deixa eu mostrar o mané pra vocês O mané é meu sagui, respeito o mané Bom, aqui é minha casa, que o nosso construtor Ali Ventura, que fez ali as kitnets também Esses carolinhos não são prefeitos, eles são os trabalhadores da vila Eu que tenho luxo aqui né, eu que tenho um casarão Tenho aqui minha caminha Tenho aqui minha TV, deixa eu pegar aqui o meu controle Ih, não tá passando nada Opa! Anão flamenguista Aqui temos o meu banheiro Né? Aqui tem o meu banheiro Pressione G pra... Mano, pera aí Não, pera aí, sai do banheiro Eu preciso muito tomar um banho agora Vamos ver aqui Opa! Aqui tá meu dinheirinho 700 pilas 5 maçãzinha E aqui minha mochila Eu não sei se dá pra eu tirar essa mochila daqui Eu também não sei os mods que tem, tá? Então vai ser meio que surpresa pra mim também Olha que da hora esse mod Ele tem essa terceira visão aqui Que é como se fosse essa visão na diagonal, mano Eu acho muito lindo Olha que bonito, velho Na moral, mano Ah, velho Eu tô muito feliz que esse... Que deu certo esse bagulho Ó a aranha Aracnídea Maldita aracnídea Ela tá mais bonita nesse mod Ela ficou mais linda E bom, eu vou ser o prefeito da cidade então Basicamente eu vou cuidar do dinheiro e de alguns trabalhos Vou mostrar aqui pra vocês Ah, aqui tem o Juninho Deixa eu dar uma olhada aqui Hum, coisa boa, Juninho Aí sim É... Aqui, ó Eu tenho algumas licenças, tá? Esse daqui é meu livro de prefeito E eu tenho algumas licenças que eu posso... Que eu tenho que vender, tá ligado? Essas licenças são diárias, então Quem comprar, por exemplo, uma licença de cozinheiro Pode cozinhar por um dia Oficina Fazendeiro Fazendeiro Pesca e lenhador Construção E Fazendeiro de animais Aí sim, mano Aí sim Então eu que vou distribuir os trabalhos E é também parte do trabalho do prefeito É... Mandar a galera minerar, né? Porque é recurso pra cidade Aqui vai ser a nossa situação de mineração Acho que já é, na verdade Deixa eu dar uma olhada como é que já tá E como eu falei É... Meio que vai ser pra... Oh! Vocês viram como eu desço lindo? Será que tem mais... Não, não tem mais pra baixo Então basicamente... Ah! Não tem a espada! Corre! É... Eu vi um zumbi Eu me desesperei Foi mal É... Mas é isso então, galera Eu vou ser o prefeito aqui dessa cidade E eu espero que seja legal, mano Eu realmente espero que... Que seja divertido aí Porque... Os mods é muito bacana É... Eu também vou mexer um pouquinho com a alquimia, tá? Então eu vou... Eu vou usar o... Extra... Extra alquimia Nossa, olha isso, velho Poção de... Meu Deus do céu Tem poção de tudo Poção de magnetismo! Quem quer virar um magneto? Fala agora! Fala agora! Então vai ser isso Meu trabalho basicamente vai ser dois, né? É... Eu vou ter o trabalho de... De... De químico aqui na cidade E... De prefeito também É... Como prefeito eu não vou fazer tanta coisa assim Então eu acho que eu consigo... Segurar Mas o principal vai ser prefeito, tá? O químico vai ser pra... Pras horas vagas Hehehe Vou fazer metanfetamina e vender igual Water White Tá ligado? Ah, aqui tem o... O Abreu O Grande Abreu Que ele é vendedor de... Equipamentos? É isso aí, equipamentos E eu acho que eu já vou gastar... Já vou ter que gastar uma nota aqui Dima, Dima? Tá, então eu vou pegar de Dima mesmo Beleza, chat Vambora Vambora Duas de vinte, senhor Passa pra cá Essa espadita E beleza Ahn... É, agora a gente tem que esperar Ó, deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que já compraram alguns terrenos aqui E... Também é papel do prefeito vender terreno Então eu ganho Pelos terrenos vendidos, tá ligado? Sou tipo um corretor de imóveis, ó Tipo aqui é um terreno Não sei se já foi comprado aqui Mas é um terreno Eu tô com 660 de dinheiro Legal É... Aqui também provavelmente Alguém já comprou Bacana Legal E tem algumas penalidades, tá galera? Como por exemplo Como tem as licenças aqui Por exemplo, o Lei Nosso grande amigo E cidadão da nossa cidade Lei Freg Ele plantou Sem ter a licença De fazendeiro Você acredita? Então ele teve que pagar Uma multa de 100 pila Direto pra mim Porque ou vai de licença Ou não vai, filhote É isso Aqui ó Fazendeiro de plantação Faltou a licença Opa, irmão E aí, Rosseiro Eu tô vendendo um instrumento musical Tu quer? Não, eu já tenho a guitarra Galera, é... Que baderna é essa aqui na frente do palácio? O que vocês estão fazendo aqui na frente? O que que é isso? O que que é isso? Isso daqui virou baderna? Isso daqui é feira por acaso? Isso daqui é uma feira? Perfeito, eu tô querendo comprar uma área pra mim Perfeito Calma, calma, calma A gente vai organizar isso daqui Eu vou mostrar as terras E cada um é... 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 Comprar o que que é... Tá trabalhando em rádio, perfeito Falei que você era um maribundo? Gente, vocês estão me deixando sem ar Eu tenho caustofobia Vocês podem sair um pouquinho Desculpa, desculpa Eu acho que o prefeito é cego Eu vou trabalhar na minha horta lá Depois eu volto aqui As coisas aqui Eu acho que é que nessa área aqui mesmo Aqui, ó Aqui? Você vai querer aqui? Por aqui, aqui? Será que aqui tá bom? Eu acho que aqui tá bom Começando daqui Eu acho que eu vou pegar uma área de... De vinte por vinte Vinte por vinte Começando daqui, ó Deixa eu já delimitar aqui Eu já vou dar o dinheiro pro senhor aqui, tá? Já vai fazer a boa? Já tô fazendo a boa Já que eu já tô de vice-prefeito Eu já faço a boa Tá aí o dinheiro pra dizer Aí, ó Pronto Opa! Já se pode delimitar aqui Vinte por vinte, então E aí o... Vinte por vinte Todo seu, comprado Valeu, valeu, prefeito Um beijo, um abraço É nóis Não tem dinheiro não, né? Eu tenho, eu sou rico Então por que você mora aqui? É porque aqui é só aluguel por enquanto, entendeu? Entendi, entendi Tô montando Eu preciso contratar você Fala nisso Eu quero comprar um terreno já? Você poderia ver comigo já? Um terreno? Então, primeiro acho que a gente devia... Vamos falar de negócios, né? Vamos falar de negócios Eu tô aqui porque eu tô com fome Então... Eu até fechei essa janela aqui Que eu tô com um pouco de frio, viu? Eu vou te adiantar aqui umas paradas Esqueci o casaco Entendeu? Vai, Ed O que que acontece É que a minha experiência Precisa de carne E precisa de plantação, entendeu? Só que a senhora... A senhora ali que vende carne Ela não tá ainda com as carnes, entendeu? Certo Então fica meio complicado De eu fazer alguma coisa Realmente não dá pra fazer nada E um bambuzinho Você não tem pra mim Roer um bambu, não? Só tem um Tá aqui embaixo, ó Tá aqui embaixo, ó Não, mas daí não tampa Nem a obturação do meu dente Ah... Ah, aí é complicado mesmo Isso daí é um... Deixa eu ver Não, não, não É palito de dente? Palito de dente? É, é, é... Ow! É... Então você não tem comida pra mim, não? Tem uma batata Se o senhor quiser Tem nenhum queijinho aí? Não tenho queijo, senhor Eu preciso de leite E só aquela doida lá vende, entendeu? Aí realmente fica complicado pra mim Compreende? Cara estranho, cara estranho isso aqui É, esse cara é meu Acho que ele tá... Você tá passando mal, mano? Você quer uma ajuda? Não, é que eu... É que eu sou meio mudo às vezes Eu demoro pra falar Ah, eu também tenho esse problema É... Dilexia mesmo, né? Bom, é... É, eu... Senhor, eu queria comprar um... Você quer ir ver do terreno? Vamos deixar esse cara meio maluco É... Eu queria ver com o cozeiro Se tinha comida aí pra vender Tem não, tem não Ah, meu Deus! Tem não, doido Tem não Tem não, já tentei Eu preciso... Eu preciso da mulher que vende carne, entendeu? Eu preciso da mulher que vende carne Só que ela não tem carne agora Ah, sim Ó, seu prefeito Se você quiser algum veículo É só falar comigo Que eu sou o cara que monta Opa, gostei Você sabe que um bom prefeito Tem que andar com um bom carro Rodeado de mulheres Sim, a gente pode fazer uma promoção boa pra tudo Um carro com... Oito passageiros Que tu pode botar a cor que tu quer Nossa, é uma van ou é um carro? Não, é uma mini... É uma limousine... Compact... Limousine, gostei Gostei, gostei Legal Eu quero a limousine Ih 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 Eu quero uma arma O cara abre a porta Faz um barulhão desse Não fala um oi O cara chega batendo a porta nos móveis Olha ali O que que tá... Chega batendo... Oi Eles vieram me procurar Pra ver se eu tenho comida Mas a senhora fiosca aqui Ela precisa vender carne pra mim E leite também Ah, entendi O senhor dá a desculpa de não ter comida Não, não É que na minha faculdade Eu só aprendi a comer coisa boa Entendeu? E no caso precisaria de carne e leite Como ela não está vendendo Eu não consigo fazer nada, senhor Tem conceito que vende aí, ó 50 morangos por 10 mil aí, gente É o cozinheiro que só trabalha com leite e carne, gente Vocês já comeram carne com leite? Então tenta fazer Se quiser eu tenho as minhas panelinhas ali em casa Tenta fazer alguma coisa Sem carne, sem leite Opa Eu já fiz sopa de pedra Você não sabe fazer uma sopa de pedra, não, mano? Não Complicado, hein? Com a idade da pedra é mais fácil, né? É tudo feito de pedra Ninguém, pô A pessoa fica aí Antigamente o pessoal comia pedra E não tinha problema As linhas que eu tenho aqui Aqui, ó As costureiras Vê se você aprova aqui Eu tenho uma campanha de governo Vem aqui, eu quero te mostrar aqui Na minha salinha privada Dá uma olhadinha aqui Onde, onde? Dá uma olhadinha aqui Eu quero te mostrar aqui Um plano de governo que eu tenho Tá aqui, ó Tá vendo essa mesa aqui, ó? Aprovado, eu diria Aprovado Aprovado Aprovado